O mais importante aqui é na hora de salvar, porque se você não salvar corretamente, depois não tem como você modificar. Então assista o vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Prazer, meu nome é Tony Lima, sou professor e instrutor de cursos livres. Olha, se você está chegando aqui pela primeira vez, deixe um like para o professor Tony Lima e se inscreva no canal para receber os nossos conteúdos. É claro que eu não sou nenhum experto em fazer cartão virtual, mas eu dou sempre o meu jeito para estar ajudando as pessoas que têm vontade de aprender, de colocar um cartão virtual para estar enviando os seus contatos para todas as suas redes sociais. Então vamos lá para o que interessa. A primeira coisa que você deve fazer aí para a gente começar a fazer o nosso cartão é baixar os seus links que você deseja colocar no seu cartão virtual, tá ok? Então aqui está alguns dos meus links que eu desejo colocar. Está o de localização, você deve pegar o seu link de localização, procura a sua localização aí pelo Google. Aqui está o link do meu canal, o link do meu site, tem também de apostila, tem do meu curso e tem outro link aqui do meu site. Mas eu não vou colocar tudo isso não. Nós vamos colocar apenas quatro ícones para o vídeo ficar um pouco mais rápido. Para a gente fazer este cartão, nós vamos fazer ele pelo PowerPoint. Então vamos lá, procura o PowerPoint aí no seu computador. Chegando aqui em PowerPoint, você tem várias opções aí de cartão para que você possa fazer, entendeu? Isso são apresentações. Na realidade você pode fazer uma série de coisas. Mas nós vamos utilizar, posso utilizar este aqui em branco, uma apresentação em branco, né? Colocar as minhas próprias fotos de fundo, as minhas próprias imagens. Ou eu posso utilizar este aqui, que já está prontinho. Você clica em cima e deleta este gráfico aqui, tá ok? Depois nós vamos, para dar início aqui ao nosso cartão, nós vamos inserir um elemento, ok? E aí você vai acompanhando como que faz. Acompanha aí o ponteiro do mouse aqui, como que a gente faz para inserir um elemento. Vem aqui em cima em inserir. Aí vai aparecer do lado aqui formas. Você clica. Você pode inserir redondo, quadrado, aí do jeito que você quer que apareça o seu elemento. Eu vou colocar a sua foto, perdão. Vou colocar este aqui. E aí. Quero colocar a minha foto nesta região aqui. Então, é aí que eu vou colocar o meu elemento. Mas eu não quero esta cor de fundo, eu quero a cor branca. Aí eu clico aqui, tem estes três... Olha, posso colocar preto, posso colocar esta cor. E posso colocar a cor branca, posso colocar várias outras cores também. Basta vir aqui e mudar, ir mudando aí as cores. Mas eu não quero mudar, eu quero colocar branco mesmo. É melhor você colocar branco, porque aí que sempre vai combinar com os ícones que você colocar. Agora aqui em cima nós vamos inserir a nossa foto. Você vem em inserir novamente. Aí você vem aqui, imagens. Procura a sua foto. Eu criei uma pasta com os ícones que eu quero colocar no meu cartão. O que você deve também fazer antes. Então vamos colocar a foto. Então vamos lá. Pronto, aí já está a minha foto no meu cartão Agora vamos inserir aqui os elementos do nosso cartão virtual Aqueles elementos que eu quero que as pessoas cliquem para me encontrar Ou para encontrar o meu serviço Eu recomendo que você não ponha muitos elementos Coloque só os principais, os mais necessários Vamos lá, vamos colocar então Agora para mim não ficar copiando, fazendo esse mesmo trajeto que eu tenho que fazer Vim aqui inserir e tal Eu vou dar um CTRL C e clicar fora e dar um CTRL V Eu dou um CTRL C agora, clico aqui e dou um CTRL V para ele colar E assim eu vou fazendo sucessivamente Então eu vou aqui e vou dar um CTRL C Clico fora e dou um CTRL V Aí ele cria outro automaticamente no mesmo tamanho Pronto, aí já está meio caminho andado Agora o que nós vamos fazer é colocar a imagem do ícone aqui nesses elementos Então nós vamos em inserir, imagens Vamos lá na nossa pasta onde eu tenho os ícones O primeiro que eu vou colocar é do meu curso O primeiro ícone vai ser do meu curso Agora o quarto ícone, eu posso estar colocando a minha localização Bom, se você sabe que o meu curso é online Então eu não tenho a necessidade que as pessoas venham até o meu comércio Por esse motivo eu não vou colocar o ícone da minha localização Mas você que tem um salão de cabeleireiro Você que tem uma barbearia É muito importante que você ponha este ícone É muito importante que você ponha este ícone Ele é um dos mais importantes para você Eu diria que ele deveria ser o primeiro aqui da sua lista Ou o primeiro ou o segundo Correto? Então as pessoas, primeiro elas querem te encontrar Saber onde é que você está Então é muito importante que você ponha este ícone No meu caso eu não vou pôr ele porque eu não preciso Eu vou colocar outro Eu tenho aqui vários importantes Eu poderia estar colocando do Facebook, do Instagram É isso mesmo, do Facebook, do Instagram Mas eu prefiro colocar o do meu site Mesmo porque o meu trabalho é todo online Então eu preciso mais que as pessoas me encontrem pelas redes sociais Só lembrando que meu cartão já está pronto Não é este, eu só estou fazendo este para te ajudar aqui A você fazer este cartão virtual E eu estou fazendo com poucos ícones Que na realidade deveria ser seis Eu preciso de seis Eu precisaria mais de um para o Facebook E mais um para o Instagram Mas aqui eu vou fazer só com seis Para a gente andar rápido Para o vídeo não ficar tão grande Então agora que ficou pronto aqui os nossos ícones Nós vamos colocar os nossos links Para que as pessoas possam clicar e nos encontrar Primeiro você clica em cima da imagem Depois você clica em inserir Aí vai aparecer este aqui de links Está vendo? Happy Linker Clique em cima Vai abrir esta janelinha aqui Para você colocar o seu link aqui Correto? Então Vá no seu bloco de nota Onde eu pedi para você anotar E você vai colocar aqui O meu é do meu curso Ali Pronto Eu coloquei o meu link Neste daqui Agora vamos para Para o WhatsApp Inserir Já está aqui Inserir Happy Linker Aqui vai o link Do seu WhatsApp Está ok Você pode O meu É esse pequenininho Assim Porque o meu WhatsApp É business Se o seu for pessoal Você procure nas redes sociais Um vídeo que ensine você Como conseguir o link Do seu WhatsApp Está ok? Pronto Agora aqui do meu curso Eu vou trocar O link Porque o link Que está ali É outro direcionamento Não é esse Que eu quero É esse aqui Pronto O nosso cartão Está praticamente pronto Agora aqui Nesta região Você deve colocar O nome da sua empresa Ou o seu nome Ou o nome do seu salão Está ok? E uma frase de efeito Entre em contato Fale comigo Mais ou menos Alguma coisa assim Entre em contato Através das nossas redes sociais Alguma coisa assim Está ok? Então vamos lá Eu achei essa foto aqui Um pouco grande Eu vou diminuir ela um pouco Aí agora ficou ótimo Vamos colocar aqui Um texto Para nós colocarmos um texto Nós precisamos Inserir novamente Já estava inserido Uma caixa de texto Você precisa deixar um pouco Grande essas letras Porque senão Na hora Ela vai aparecer Muito pequenininho Então vamos selecionar E vou Colocar negrito nele Para aparecer um pouco melhor Pronto Criei o meu cartão Agora eu vou colocar Uma frase de efeito Pronto você clicou aqui agora quando ele virar essa cruzinha aqui, aí sim você pode arrastar ele para onde você quer pronto agora o grande segredo está aqui na hora de salvar em salvar como clique em pc você salve esse cartão no modo apresentação do powerpoint, por que? porque depois se der alguma coisa errada, você pode modificar você não vai precisar fazer um novo cartão, se você não salvar no modo apresentação, você precisa fazer um outro cartão então você vai ter todo esse trabalho novamente, então vamos criar vamos salvar no modo apresentação e vou colocar um nome aqui, dê o nome que você deseja pronto, nós salvamos aí o nosso cartão agora vamos salvar ele novamente desta vez nós vamos salvar ele em pdf escolha o local onde você quer deixar deixar este cartão virtual no meu caso eu vou colocar ele aqui nesta pasta que já contém um outro cartão mas este aqui é o virtual 3 acabamos de criar o nosso cartão está aí o nosso cartão instituto de reformação profissional e instrutor de cursos independente fale comigo é para você clicar aqui em cima e ele precisa ir para o link que você colocou então vamos lá vamos testar vamos testar o youtube deu certo né deu certo agora vamos no meu site deu certíssimo olha só lembrando que você também pode visitar este cartão eu vou deixar o endereço dele aqui embaixo para você clicar e visualizar ele pessoalmente aí tá ok vou deixar aqui embaixo o link para visitar este cartão eu agradeço você que assistiu o vídeo até aqui um forte abraço fica com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau